Já que está rolando o som do Don Carp? Ele veio na inauguração do Night for Jesus e hoje, pessoal, o tema é o seguinte, a noite da saudação. Eu quero que você que more em São Paulo, compareça na Avenida São João 791, às 8 horas da noite, e traga, e traga, e traga jovens que ainda não conhecem a palavra de Deus. Pastor, esse meu amigo não conhece, ele é da faculdade e tal, mas eu não sei, pastor, levar ele na igreja e tal. Galera, sem zoeira, vai, sem aumentar nada, vocês curtem o Night for Jesus? Galera da zona sul aqui, vocês curtem o Night for Jesus? Não, deixa eu ficar quieto, eu vou analisar isso aqui, não, porque é emocional, deixa eu ficar quieto, mas é o seguinte, é muito jovem, é ou não é? Eu vou pedir um pedacinho, não hoje o que vem lá, mas eu vou pedir um pedacinho ainda do Night for Jesus pra passar aqui, vocês vão ver como é que é o Night for Jesus, ok? Filma, se dá um moço pra mim, se dá um, não, fala isso, vem aqui, se dá um, filma ele, vê se ele não parece o que eu estou perfeito do mundo, né? Filma, se dá um moço pra mim, por favor, os prêmios da galera, quem vencer a competição de hoje, a arte de hoje, olha aí, pessoal. Camiseta do Movimento Jovem, CD da Soraya Moraes, também tem o CD da Daisy Houston, tem o CD da Mariana Valadão, tem o CD do Carlos Roberto, tem o CD da Disco Puse, como se não houvesse amanhã, tem o CD da Daisy Houston, não, que ela deu dois, na verdade, o adesivo do Movimento Jovem, olha aí, e também tem o DVD, tem filme, 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 e se, e se você tivesse uma seguragem, eu assisti muito show. Pastor, como é que eu ganho, pastor? Pastor, como é que eu ganho, pastor? Obrigado.